Música Alianzarina, aqui na cidade de Bonique, onde o shopping é muito barato. Palmeiras e Santos. Senhoras e senhores, eu sou Silvio Luiz e o comentarista de hoje é Paulo Beto. Olá Silvio, é um prazer de ouvir-se e estar com vocês para um jogaço de futebol. Música Acerca o seu aí, seu arredondo, o pneu aqui está valendo. Música Robinho Música 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 Alain Patrick Alain Patrick Agoste Agoste Galeone Agoste Galione Música 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 Ele vai parar. Bateram a carteira dele, olha lá! Oito, dois, sete! O que ele faz? Robinho. Cachilda, ele foi com tudo, abriu a caixa do Fernando. Dominou certinho a redonda, mas não pegou bem na finalização. Robinho não pensou duas vezes pra bater em gol. Não se pode deixar um jogador com um chute tão potente como ele, tão livre, tão desmarcado. Alain Patrick. Agostinho, Alione. Entramos com os 15 minutos finais do jogo. Lano. Robinho. Agostinho, Alione. Alain Patrick. Alain Patrick. Alain Patrick. Alain Patrick. Alain Patrick. Alium. Alain Patrick. O cara tem que se desechar na defesa, hein? Cuidado, o time tem que pressionar porque está terminando o jogo. Ele fez a pata. Está certinho, Julio, está certinho. Isso, Francisco. Esfrega o amarelo na cara dele que ele merece. 20 partidas. Foi só de 1 a 0, mas 1 a 0 são três pontos. Clássico é assim. Não tem zebra, mas tem favorito. Mas, às vezes, o favorito não consegue fazer o seu jogo porque outra equipe corre e joga mais. E foi o que aconteceu. Muito bem, senhoras e senhores. Estamos encerrando mais uma transmissão esta tarde aqui com a presença do mesmo...